O vendedor vai na loja, no site, vamos aproveitar a promoção, mais um ano grátis? Não, muito obrigado. Você pode dar uma aula para o vendedor. Você pode chegar ao vendedor e falar assim para o vendedor, meu amigo, você não sabia que o meu cartão tem uma cobertura da garantia estendida pelo fabricante e pelo cartão de crédito, pelo AI, da Mastercard, ou da Visa, ou da Ello? Não, cartão Gold, cartão Black, Infinity, Platinum, Gold, Signature, America Express, Ello, tem cobertura da garantia estendida. Show de bola, não precisa pagar nada de graça. Vamos começar entendendo sobre a garantia estendida. Leandro, quais são os cartões que me dão direito a uma garantia estendida? Então vamos lá. Imagina você, imagina você, com o cartão bandeira Mastercard. Dentro da bandeira Mastercard, quais são os cartões que me dão benefício pela garantia estendida? Então, o Mastercard Gold me dá a garantia estendida. O Mastercard Black me dá a garantia estendida, ou seja, o Gold e o Black. Quem tem um cartão internacional estándar não tem garantia estendida. Quem tem cartão de débito pré-pago não tem garantia estendida. O Mastercard Platinum não tem garantia estendida. Então, Mastercard Gold e Black. Show? Visa, quais são os cartões que me dão garantia estendida da Visa? Visa Gold, Visa Platinum, Signature, Visa Infinity. Elo, dentro do Elo Flex, você pode modelar os benefícios do seu Elo. Elo+, Elo Graffiti, Elo Lanquim, Elo Diners. America Express de Platinum Car também tem garantia estendida. Então, esses cartões que eu falei para vocês, tem a cobertura da garantia estendida. E como funciona isso? Então, bem simples, para entender é bem simples. Cada cartão tem um valor simbólico de cobertura. Mastercard Gold, por exemplo, é 200 dólares, limitado a 400 por ano. Então, você imagina por incidente, no caso, usou uma vez pelo cartão e não tem mais direito. Mas vamos pegar um exemplo, por exemplo, que você tem aí o Mastercard do Nubank. Esse cartão aqui. Esse cartão do Nubank, ele tem cobertura. O Mastercard Gold tem cobertura e o Black também tem da garantia estendida. Vamos supor que eu comprei este aparelho de celular. Comprei este aparelho de celular. E o cartão do Nubank, eu paguei 1.200 reais neste aparelho. O celular tem garantia de 12 meses pelo fabricante. Então, com o cartão do Nubank que eu comprei, eu aciono a garantia estendida por mais 12 meses. Então, no dia 4 de maio de 2022. Quando der 4 de maio de 2023, acaba a garantia do fabricante. Entra a garantia do cartão por mais 12 meses. Ou seja, até 2024, eu tenho cobertura com este aparelho. Leandro, e como que eu faço para poder acionar a garantia, já que eu preciso de usar a garantia? Se é o Mastercard Gold, você vai entrar no site da Mastercard Gold, em benefícios, e preencher o formulário. É muito simples. Eu vou mostrar para vocês. Se é o Mastercard Black, a cobertura é maior. Então, se eu não me engano, é 20 mil reais o Mastercard Black e 1.200 reais, no máximo, o Gold. Se é o BIS Infinity, praticamente é isso. 25 mil, 30 mil de benefícios. Quanto mais forte o cartão for, mais forte é o produto em garantia. Então, se eu tenho uma garantia de 25 mil no Black, no Infinity, logicamente que os cartões são os cartões supremos da bandeira. Maravilha. Deixa eu mostrar para vocês onde vocês vão entrar aqui, para vocês saberem como que vocês vão encontrar. Aí nós vamos clicar aqui no site Mastercard. E vamos para o Mastercard Gold. E aí ele está falando que o valor máximo é de 200 dólares por incidente, sujeito ao máximo 400 dólares durante o período de 12 meses. Que é o que eu falei para vocês. E aí, gente, caso eu queira preencher o formulário, eu vou seguir aqui o IG Mastercard. Então, eu vou copiar para vocês o link, copiar o link para vocês, postar aqui embaixo e vocês podem acessar esse seguro aí, Mastercard AIG IPT Seguro Brasil. Ok? Ó, Mastercard Seguro. Feito isso, eu clico no AIG Mastercard e preencho os dados que o cartão vai me pedir, tá? Então, ele pede o quê? O número do cartão, eu digito no cartão o código de segurança, o CPF e o e-mail e clico em aceitar as condições e clico em continuar. Vai vir o seu nome, ele vai puxar o seu nome automático do cartão, o endereço você vai digitar e pronto. Garantia está pronta. Você vai imprimir isso aqui e guardar. Isso aqui é a sua prova que você acionou a garantia, tá? Recomendo vocês fazerem isso quando fizer a compra, já emitir a pólis. Se esqueceu de emitir a pólis quando comprou o produto, não tem problema. Se pagou o cartão, o cartão está ativo, só emitir depois a pólis, não tem problema nenhum que não emitiu no mesmo dia. Mas eu recomendo que imprima e faça no mesmo dia para bater as datas da compra com a garantia estendida, tá certo? Leandro, se eu comprar, então, por exemplo, um liquidificador. O liquidificador é diferente, é um portátil, né? Então, eletroportátil, a garantia geralmente é de 3 a 6 meses. Então, dependendo da fabricante, 3 a 6 meses. O cartão, ele segue as mesmas regras. Se o produto tinha 3 meses, 3 meses pelo cartão. Se ele tem 6 meses, 6 meses a mais pelo cartão. Tem 12 meses, mais 12 meses de garantia pelo cartão, ok? Então, é até mais 12 meses, beleza? Show? Deu para entender? Tudo certo? Tudo rinque? Então, beleza. Garantia estendida é um dos benefícios que muitos de nós compramos sem saber. O vendedor, você vai na loja, no site. Vamos aproveitar a promoção? Mais um ano grátis? Não? Muito obrigado. Você pode dar uma aula para o vendedor. Você pode chegar ao vendedor e falar assim, vendedor. Meu amigo, você não sabia que o meu cartão, ele tem uma cobertura da garantia estendida? Pelo fabricante e pelo cartão de crédito, pelo AI, da Mastercard, ou da Visa, ou da Express, ou da Elo? Não! Cartão Gold, cartão Black, Infinity, Platinum, Gold, Signature, America Express, Elo, tem cobertura garantia estendida. Show de bola aí, não precisa pagar nada de graça. Então, você pode dar uma aula para o seu vendedor, inclusive. Beleza? Show!